Estou com você que tu gosta, esse é o amor, esse é o amor Me tomaste com o que eu vivo diferente, não sei o que é a condição, é a minha gente Você é uma flor da sensação, não dá uma acertada daquela nervosa Você é uma flor da sensação, não dá uma acertada, não dá uma acertada, não dá uma acertada Você é uma flor que você acha que se tenta, não dá uma acertada que se euakes mor이가 반�ida Você é uma flor da sensação, não dá uma acertada de infância Você é uma flor da sensação, não dá uma acertada de infância Tchau, tchau.